Você as vezes acha que a sua oração não serve de nada, querido? A sua oração serve muito, a sua oração é muito edificante para a tua vida e para a vida dos demais, aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus, aleluia Amados, essa mulher, eu quero que depois, quando vocês tiverem um tempo assim em casa vocês passem a ler a história dessa mulher Essa mulher me fascinou, eu fiquei encantada com essa mulher Que mulher primida, eu disse, Senhor eu quero ser com a Joana, aleluia Eu quero ser com a Joana, eu quero ser com a Joana que esteja me olhando, me decepcendo pelos outros, pelos irmãs Joana também não fazia só isso, amados Joana também servia, Joana servia A Bíblia diz que Joana servia a Deus com suas amigas Aleluia Amados, vocês já pararam para pensar Como Jesus vivia nos três anos de ministério dele? Aonde que ele se alimentava? Como ele se alimentava? Como ele vivia? Como ele se alimentava? 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 Obrigado.